Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Clarinet. Eu me chamo Alessandro e no vídeo de hoje vou te ensinar a maneira mais simples, mais fácil de como configurar o seu novo controle da Clarinet com a sua televisão. Sim, você tem um novo controle da Clarinet, mas nem sabia dessa funcionalidade de desligar e ligar a sua televisão através de um controle só? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar passo a passo da maneira mais fácil de como você vai configurar agora o seu controle com a sua televisão. Mas antes de mais nada, já desce o dedão no like, já deixa o teu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas, beleza, gente? Então esse processo é um processo muito fácil, muito simples. Porém, independente da marca da sua televisão, independente da marca da sua televisão, essa configuração vai servir para todas as marcas. É uma configuração única. Então, pega a visão, preste atenção para vocês não perder nenhum passo a passo que é muito simples, como eu falei. Então esse novo controle, gente, ele vem com o botão da casinha, que significa o quê? Ele é o menu. É o menu. E ele vai ser peça fundamental para essa nova configuração. Primeira dica muito importante, vocês vão posicionar o controle da Clarinet para a sua televisão. E com isso, vocês vão apertar o botão casinha e o número 1 ao mesmo tempo. Pressionando, com o LED piscar duas vezes e a luzinha fica fixa, vocês vão fazer o seguinte. Tem um botãozinho daqui da setinha para cima, vocês vão apontar para a televisão até a mesma desligar. Como eu falei, pressionou a setinha para cima até a televisão desligar, independente da marca que seja. Desligou, já foi feito o processo, o LED vai ficar do controle aceso por volta de 30 segundos até 1 minuto para ele fazer essa busca por completo. Então, você fez isso, desligou, quero saber se agora vai estar configurado. Tem um botãozinho aqui de TV, vocês vão apontar para a televisão e vão ver se vai funcionar, se vai ligar. Como eu te falei, essa aqui é uma televisão Smart TV da Philips, da marca Philips. Mas, segunda dica muito importante, gente, independente da marca que seja, se é Smart TV ou não, vai funcionar. Porque, como eu falei, essa configuração é única. Então, você tem uma televisão no quarto, que é Samsung, mas na sala é uma LG, lógico, você vai ter que ter dois controles. Cada controle tem que ficar vinculado com essa televisão. Então, você vai conseguir fazer o mesmo passo a passo do quarto, você vai fazer da sala. Então, o canal aqui, de como mexer no equipamento Clarinet, ele tenta sempre facilitar o máximo de informação, dicas, instruções como essa, valiosas, para facilitar a sua vida. Então, se você, que está assistindo carros de paraquedas no canal, não sabia configurar e viu dessa maneira, muito simples, mas não é inscrito no canal, aí você está dormindo na cela, corre agora, se inscreva no canal, ativa o sininho. Estou aqui toda segunda-feira, trazendo dicas valiosas como essa, para te ajudar aí, você no conforto da sua residência. Como eu falei, essa aqui é o modelo Philips e essa aqui é uma Samsung modelo antigo. O que eu tenho que fazer? O mesmo passo a passo, o mesmo processo. Então, gente, aqui é uma maneira simples de vocês entenderem que, através do botão casinha e o número 1, vocês fixarem o LED piscarem duas vezes e depois ficar com o LED azul fixo, vocês têm que pegar o controle, apontar para a televisão com essa setinha aqui, pressionada. A televisão desligou, espera um processo no máximo de um minuto, para vocês terem a ciência, se de fato foi configurado. Por quê? A televisão foi desligada. Quando vocês apertar o botão aqui TV e ela ligar, sinônimo que ela foi configurada com sucesso. Então, eu espero, através desse vídeo, ter facilitado, ter te ajudado nesse passo a passo. Se você fez agora esse processo e funcionou, deixa aí nos comentários que eu quero saber se de fato eu te ajudei. que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!